Vem aí, Gabrieli Betim. Oi, Vavô Raul! Você me assusta? Cadê a minha peruca? Já tá balançando. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Você já veio aqui quantas vezes? Essa é a minha primeira vez. O louco, então, merece um abraço. Você mora onde? Eu moro em Curitiba, Paraná. Alô, Curitiba, nosso aplauso pra vocês. Linda Curitiba. Quantos shows Raul Gil fez em Curitiba? Muitos, muitos, muitos. E agora você veio de lá pra cá? Você nasceu lá? Nasci. Você torce pra algum time de futebol ou não é chegada? Torço. Torce pra quem? Sabe, eu sei que o senhor é curitiano, sabe? Você é curitiana? Não. Sou atleticana. Atleticana. Já foi assistir o jogo? Não. Não foi? Torce pro Atlético do Paraná? Sim. Caramba. Atletico Paranense. Fica triste, não. Não. É Atlético Paranense, né? É. E você vai cantar o quê? Eu vou cantar Super Fantástico. O hino do Atlético, ou não? Não. Eu vou cantar Super Fantástico da Turma do Balão Mágico. Então fala música maestra. Música maestro. Super Fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super Fantástico. É. As músicas são as áreas da imaginação. É como a flor, é a semente. Canta que faz a gente viver emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfã Gajiku, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfã Gajiku, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfã Gajiku, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfã Gajiku, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfã Gajiku, no balão mágico Superfã Gajiku, no balão mágico Aqui a pequenininha cantou Ela sabe a música, ela cantou com você Senta lá com ela, vai lá